Abertura O amor de Deus Que nos escolheu E nos entregou Um ao outro Recebe essa aliança Sinal do meu amor Sinal do amor de Deus Que nos escolheu E nos entregou Um ao outro Recebe essa aliança Sinal de Deus conosco Sinal de que será Pra sempre Recebe essa aliança Sinal de Deus conosco Sinal de que estará Pra sempre entre nós Pra sempre entre nós Sinal de que será Pra sempre entre nós E aí